Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos. Este é o Trocando Ideia, nosso programa de entrevistas semanais. Hoje eu trago uma pessoa muito especial, que tem um papel importantíssimo na cidade de São Paulo e por isso ele é conhecido no Brasil inteiro. Ele é o pároco da Igreja São Miguel Arcanjo e o vigário do povo de rua. Há décadas que ele vem fazendo um trabalho social da maior importância. Por esse trabalho ele é muito respeitado, mas também recebe críticas que vêm de pessoas que não gostam desse tipo de trabalho social e algumas dessas pessoas estão na própria Igreja Católica, a qual o Padre Júlio pertence. O Padre Júlio Lancelotti, um prazer ter o senhor aqui, Padre. Obrigado, Drauzio, que agradeço muito a alegria de estar com você. Padre, houve um caso recente na sua igreja, de durante a missa que o senhor reza todos os domingos, uma pessoa começou a gritar dentro da igreja, qual era a intenção dele? Então, eu estava celebrando a missa, era uma sexta-feira que eu celebro de segunda a sexta, às sete da manhã, na paróquia São Miguel. E ele entrou já pelo portão, gritando, e algumas pessoas que estavam ali fora ficaram um tanto atônitas e ele entrou na porta da igreja, e próximo do altar, gritando, xingando e dizendo que eu protejo os vagabundos, que fica passando pano para vagabundos, para pessoas que estão na rua, que são delinquentes. Eu não interrompi a missa em nenhum momento, continuamos. As pessoas ficaram atônitas. Mas o que nós percebemos, e isso que é interessante dizer, de que aquilo fazia parte de um plano, porque depois nós fomos descobrindo várias pessoas que estavam próximas, inclusive o advogado dele, porque ele jogou o celular numa das pessoas e nós entregamos na delegacia. Mas aquilo tudo era um plano para que nós reagíssemos e eles pudessem dizer que nós tínhamos ali uma quadrilha, que ele foi na igreja pedir uma orientação e foi agredido. Na verdade, era isso que estava esboçado. E como é que o senhor entendeu que isso fez parte de um plano? Porque o advogado dele chegou muito depressa e nós ouvimos ele dizer, o advogado dizer, cala a boca porque você não fez o que a gente tinha combinado. E nós percebemos que tinham algumas pessoas do grupo dele muito próximas de observação, que esperavam uma reação contrária. Inclusive uma pessoa que eu não conhecia, que já estava dentro da igreja durante todo o tempo, que era alguma coisa arquitetada para que a nossa reação fosse uma reação de agredir, de rejeitar o que ele estava fazendo. E me deu a impressão que para que ele encorajasse a tomar aquela atitude, ele deve ter ingerido alguma substância alcoólica. Padre, acontece com frequência esse tipo de agressão? Olha, acontece de pessoas que passam de carro e xingam, de pessoas que passam na frente da igreja e xingam. Quando nós estamos indo para o café da manhã, levando as coisas. Então, a gente entende isso. Há pessoas que estão em desacordo, há os que fazem o carro vir bem próximo de nós, que ficam fazendo com a cabeça que não aceitam aquilo. Então, há atitudes de rejeição. Agora, o que chama muita atenção é a rejeição voltada para os pobres. Essa rejeição voltada contra a população em situação de rua, que passa a ser criminalizada e passa a ser tratada com muita discriminação e muito preconceito. Eu assisti a um desses cafés da manhã do Padre Júlio. É uma cena impressionante, porque são centenas de pessoas, mais pobres, a gente não consegue nem imaginar que existam, que vão lá e passam de manhã para tomar o café da manhã. É uma cena absolutamente inesquecível, não é, Padre? Para quem vem de fora e vê aquela fila caminhando, aí você pensa, como é que alguém pode ser contra isso? Como é que alguém pode ser contra o seu estar distribuindo alimentos para a população de rua? É que a presença deles incomoda numa cidade como a nossa, e isso acontece no Brasil todo, onde a especulação imobiliária é tão forte, e onde o mercado imobiliário é tão forte. Então, são pessoas que acabam incomodando, porque quando não se tem respostas, e o próprio poder público e a sociedade não tem respostas para uma lógica desse sistema, que é o descarte, como diz o Papa Francisco. Essas pessoas são descartadas, e esse descarte acaba sendo incômodo também para aqueles que, de uma forma ativa ou não, por ação ou por omissão, acabam participando desse descarte também. Padre, para mim o que eu acho chocante é que muitas dessas pessoas que fazem críticas pesadas ao Senhor, fazem coisas pela internet, agressões mesmo, às vezes agressões públicas como essa, são pessoas que se dizem religiosas e seguidoras de Cristo. E Cristo não andava com a elite de Israel, ele andava com os mais humildes, com prostitutas, com as pessoas mais pobres, com pescadores, com gente, com os deserdados da sociedade judaica. Como é que o senhor vê essa contradição? Então, é uma contradição no sentido de deformar a mensagem cristã. A mensagem cristã, desde a sua origem, é uma mensagem de solidariedade, proximidade com, e aí eu vou usar um termo que alguns teólogos usam, com os indesejáveis. Jesus caminhava com os indesejáveis. E ele era muito criticado por estar com os indesejáveis. Então, isso também é uma politização da fé, uma politização da questão religiosa, que sempre aproxima o religioso do poder. Jesus nunca esteve perto do poder. E todas as vezes que ele esteve perto do poder, foi conflitivo, porque o poder o estava rejeitando e condenando. Isso vem na origem do cristianismo e até hoje. Agora, essa questão não é só uma questão religiosa, e acho que isso que é importante. Eu tenho colocado muito isso durante a pandemia, que a solidariedade, a fraternidade, a compaixão e a misericórdia não são dimensões religiosas. São dimensões humanas. Porque os ateus também são misericordiosos, compassivos, solidários. Não é uma prerrogativa dos religiosos. E muitas vezes, os que são religiosos, é que são preconceituosos, discriminadores, e não têm compaixão e misericórdia. Então, a religião não te garante isso. O que te garante isso é a dimensão da humanização da vida. Porque os religiosos mais fanatizados, eles acham que o monopólio das paixões humanas é deles. Se você não segue a igreja dele, ou se você é ateu, você não pode ter solidariedade, não pode ter compaixão. Isso é uma visão totalmente distorcida. E, historicamente, isso está muito presente na conquista da América, que muitos religiosos eram contra a forma com que os conquistadores agiam, mas muitos seguiam aquela ideologia de conquista. Vejamos o que acontece com os povos indígenas, que, inclusive, hoje, os próprios defensores das populações indígenas rechaçam essa forma missionária de ir querer converter os indígenas. Não. Na verdade, o que nós temos é que respeitar a sua cultura e respeitar a sua maneira de ser, que, muitas vezes, é muito mais ética e humana do que aqueles que querem, entre aspas, torná-los religiosos. Eu sempre digo uma coisa, Drauzio, os indígenas não têm asilo, não têm orfanato, não têm hospitais. Interessante, não é? Eles que são considerados... Selvagens. Eles não põem os idosos nos asilos. Eles cuidam, não é? Eles cuidam. E cuidam na comunidade. Uma criança indígena não precisa ir para o orfanato. Ela faz parte do povo. Então, eu acredito que nós temos que aprender muito de todos esses grupos e não colocarmos que a única forma de humanização é a religião. A religião é um instrumento que pode te humanizar. Mas também, e isso é triste, pode te desumanizar. Padre, quando eu vejo essas críticas mais pesadas, feitas pelos próprios católicos, alguns dos quais propõem que o Papa escomungue o senhor. Eu fico pensando, vale a pena continuar na igreja? Por que o senhor não larga a igreja e continua fazendo o seu trabalho? Porque eu creio na igreja. Eu acho que hoje nós temos, inclusive, a figura do Papa Francisco, que dizem que ele é comunista, que ele herege. Imagine, a gente não sabe o que é o comunismo nem o que é uma heresia. Nessa ação que nós temos de convivência com os mais pobres, nós não estamos colocando em xeque nenhuma doutrina, nem a hierarquia da igreja. Então, eu me sinto partícipe da vida da igreja, me sinto dentro da ação pastoral da igreja, sabendo que dentro da igreja também há diversidades de posições. Há diferentes teologias, diferentes abordagens. Isso desde o início. Se você for olhar lá na Bíblia, o Pedro e o Paulo tiveram muitas divergências entre eles. O Paulo chegou a chamar a atenção do Pedro publicamente. O Pedro teve que assumir os seus enganos publicamente. Então, a gente percebe que havia uma tensão muito grande, como havia uma tensão muito grande com o Tiago em Jerusalém, com o grupo de Antioquia. E depois, na história, houve muito conflito de diferentes teologias. São Tomás de Aquino foi muito combatido. Suspeitavam muito da teologia São Tomás de Aquino porque ele buscava em Aristóteles a fundamentação. assim como Santo Agostinho, que tinha um desacordo muito grande com São Jerônimo e Santo Agostinho, que buscava no platonismo. Então, diferentes formas de ver. Agora a gente tem que ver o que nos une no essencial, no fundamental, que é o amor. que é o amor que é capaz de dar à vida. O amor até as últimas consequências. Há uma oração na missa que diz, me toca muito quando eu profiro essa oração, que diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até as últimas consequências. Então, Jesus é o exemplo do amor até as últimas consequências. E a última consequência foi a cruz. Uma morte vergonhosa, cheia de ignomínia, uma morte cruel, extremamente cruel. Você, como médico, imagina o que sofre e Jesus viu muitas vezes pessoas crucificadas. Ele não foi o único. Os romanos crucificavam muito, muitos opositores que eles consideravam opositores. Então, o caminho do amor, e acho que isso que é fundamental para nós, Drauzio, e você sabe disso, que a tua vida é um exemplo muito forte disso. O amor nos conduz. Diz uma santa da igreja católica judia e que se converteu ao cristianismo, o santo Edith Stein, ela diz, sabemos que o amor nos conduz, não sabemos para onde. Padre Júlio, o senhor sabe, eu sou ateu desde criança. E o senhor, quando criança, decidiu ser padre. O que o levou para tomar essa decisão? Olha, era alguma coisa que foi construída no meu interior, que na infância eu percebia muitas coisas bonitas na vida da igreja, eu tive muitos contatos com pessoas, irmãs com quem eu estudei na escola, padres com quem eu convivi, e era uma busca constante, mas eu vivi uma vida de uma criança como todas as outras da classe social que eu vivia, que tinha que ver meu pai trabalhar, minha mãe trabalhar. Meu pai e minha mãe nunca interferiram nisso, eles sempre respeitaram o caminho que eu fiz. Eu lembro quando era pequeno, eu devia ter uns oito, nove anos, eu ia para a missa conventual às cinco da manhã, eu descia as escadas da casa onde eu morava com o sapato na mão para não fazer barulho para o meu pai não ouvir. E só quando eu chegava na rua que eu punho o sapato. E minha mãe sabia, e eles tinham medo porque o caminho estava escuro, mas eu ia para lá e ficava, eu acho que sempre é uma resposta ao afeto que você recebe, ao amor que você descobre na vida e responde com amor. Agora, é uma resposta, como toda resposta, exigente, difícil, construída como qualquer caminho humano. Quando você decidiu ser médico, o teu itinerário como médico tem altos e baixos, a vida do padre também tem, tem solidão, tem incompreensão, tem desafios, tem muitas alegrias. Por exemplo, eu sinto uma alegria imensa de batizar as crianças, de ver centenas de pessoas que eu fiz o casamento. Marca muito na minha vida as crianças com HIV e AIDS. Com quem eu convivi, algumas pessoas perguntam para mim, você não sente falta de ser pai? eu senti a paternidade tão forte vivendo com essas crianças. Fala do seu trabalho, que pouca gente conhece, porque se passou muito tempo, o seu trabalho com as crianças com AIDS. Então, foi uma coisa interessante, porque, se você lembra, foi quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi aprovado em 1980. Nós tivemos, em 1989, nós tivemos a Constituinte em 1980, e em 1989 foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei ordinária do artigo 227 da Constituição. E nós pensávamos que tínhamos que dar uma resposta concreta àquilo que nós acreditávamos, criança e adolescente prioridade absoluta. E eu fui procurar quais aqueles que estavam em uma situação pior. E eu me surpreendi muito visitando a antiga unidade da FEBEM Sampaio Viana, no Pacaembu, e vi as crianças com HIV e AIDS, que era a primeira geração de crianças com contaminação vertical. Que ficavam órfãos, porque os pais, em geral, o homem tinha AIDS, infectava a mulher, morriam os dois, e ficavam as crianças. As crianças. Com HIV. Com HIV. Convivendo com HIV. E as crianças, as mães sabiam que tinham HIV por causa das crianças. Foi a luta toda que aconteceu de que o exame de HIV passou a fazer parte do pré-natal. Foi uma luta muito grande com o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, uma médica que o senhor deve conhecer que a história vai ainda render todas as homenagens a ela, doutora Marinela Della Negra, que é uma grande infectologista, pesquisadora. Trabalho maravilhoso no Emílio Ribas. Do Emílio Ribas. E toda a equipe do Emílio Ribas, que é uma equipe que precisa ser reconhecida. Então, eu vi aquelas crianças que viviam num quarto fechado, eles viam o mundo pela janela. Todo mundo tinha medo de chegar perto deles. As pessoas que cuidavam deles estavam todas paramentadas desde pro pé à venta. Tinha um astronauta. Eles não viam o rosto das pessoas. Eles só viam as pessoas sempre de máscaras e com luvas e com aventais até o pé tudo esterilizado. Lidar com os fluidos, com as fezes, a urina deles era um problema. E aí eu disse vamos fazer uma casa para essas crianças como o estatuto da criança e do adolescente prevê. Ah, foi uma luta, Drauzio. Eu fui processado, tentaram pôr fogo na Casa Vida duas vezes. Você imagina, envenenaram um cachorro de uma casa vizinha para dizer que tinha sido resíduo da Casa Vida, que tinha matado o cachorro. Foi uma coisa terrível. mas vivenciar a vida com essas crianças, alimentá-los, ajudá-los a descobrir a vida, a saber que eles eram portadores do HIV, naquela época tão difícil, ir para a escola e era na administração municipal da prefeita Luísa Herondina que abriu as escolas públicas para receber as crianças com HIV e AIDS, a Terezinha que trabalhava na APTA foi uma descoberta e como eles foram se descobrindo porque eles chegaram na escola e perceberam que as outras crianças não tinham a mesma situação de vida deles. Até eu quero te contar uma história muito engraçada. Um dia eu estava passeando com as crianças na rua e eles viram um gato e o gato estava bem maltratado. Aí eles foram pegar e eu com medo da imunidade deles falei, não, 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 deixe esse gato porque esse gato deve estar doente. Doente, doente, acendeu uma luzinha na cabeça deles, eles sabiam, conheciam essa palavra. Falei, esse gato precisa ir no médico. Eles, médico, médico, acendeu uma luzinha, eles sabiam o que era. Aí uma menininha me perguntou, o médico do gato é um gato? Que idade ela tinha? Uns sete, oito anos. Falei, não, o médico do gato é uma pessoa. Eu falei, como é que ela vai saber o que o gato tem? Que para mim foi um questionamento. Como é que você, adulto, vai saber o que eu estou sentindo? O que eu estou sofrendo? O que significava naquele momento, na década de 80, uma criança se descobrir HIV positivo? percebeu seus coleguinhas morrerem. Você lembra muito quando morreu aquela menina que estava no colégio São Luís, a Cartopase, que foi um impacto à morte daquela menina. E quando a primeira da Casa Vida com sete anos faleceu, a Fabiana, então, aquilo causou um impacto enorme para eles. Nós não tínhamos as medicações, foi toda uma conquista conseguir o coquetel. Naquela época, eles tomavam muito a imunogama globulina. Era caríssima e de pouca utilidade. Aliás, nada tinha utilidade naquela época. e aí que veio o AZT e tantas outras medicações. Então, descobri a vida com eles, as possibilidades e marcou muito a minha vida a morte de cada um deles. O momento final de cada um. Eu tive que ir buscar o corpo de cada um, vestir cada uma daquelas crianças, fazer todo o ritual de despedida de cada um deles. e é interessante, todos eles na certidão de óbito declarante, está lá o meu nome, que eu fui o declarante do óbito deles. Mas, aquela vida, eu lembro muito que Dom Paulo, quando faleceu a Fabiana, ele estava indo para a parecida numa romaria. E ele soube que a Fabiana tinha falecido e que nós estávamos sofrendo muito. E eu estava celebrando a missa, esse agora faz poucas semanas entrou me xingando. Naquele dia entrou Dom Paulo de repente na igreja e o povo todo levou um susto de ver o cardeal entrando e ele foi até ali no altar. Aí eu parei para acolher Dom Paulo e Dom Paulo falou uma coisa muito interessante. Ele disse que o maior teólogo de todos os tempos conhecido naquele momento era Urs von Baltasar. e esse grande teólogo disse se eu encontrar com Deus eu vou fazer uma pergunta. Por que que uma criança sofre? E Dom Paulo falou e todos choravam muito na igreja e ele disse a vida não se mede pelos anos de existência mas pela intensidade. Essa criança foi muito amada e amou muito. Aí eu fui acompanhá-la até o carro e eu estava sofrendo muito chorando e aí ele falou para mim consola esse povo. Acho que isso marcou muito a minha vida consola esse povo. Eu vou lembrar um fato mundano a cúpula da igreja tinha uma política contra o uso de preservativo. é lógico que havia padres como o senhor e como muitos outros que não deviam concordar com esse tipo de política. Eu participei de um Roda Viva estava sentado no centro da roda não sei se o senhor lembra e o senhor estava numa das bancadas e aí uma pessoa um ouvinte um telespectador mandou uma pergunta que era se eu estava de acordo com essa política e contra o uso da camisinha e eu transferi para o senhor a resposta eu falei o senhor quer falar padre uma delicadeza e o senhor falou não e eu falei eu falava coisas pesadas nessa época olha estamos aí com uma doença sexualmente transmissível uniformemente mortal porque todos morriam naquela época e aí a cúpula da igreja diz que é contra a única medida que nós temos para impedir que as pessoas se infectem isso é um crime fazer uma coisa dessas o senhor ficou mudo não falou nada não contra argumentou nem falou a favor nem contra e eu fiquei com a certeza naquele momento falei o padre Júlio é contra essa política da igreja eu estava certo eu acredito que Dom Paulo se pronunciou nesse sentido do mal maior e do mal menor e acho que o Papa Francisco aponta uma questão que acho que nós esquecemos que é o discernimento você tem que fazer o discernimento não é afrontar ninguém nem afrontar mas você tem que discernir por exemplo essas crianças alguns chegaram adolescência portadores do HIV e AIDS eu dizia muito pra eles se vocês arranjarem um namorado uma namorada vocês tem que dizer qual é a situação de vocês você não pode omitir ah mas ele não vai querer me dar um beijo falei então você vai esperar te dar o beijo pra você falar depois e ele ficar com raiva é melhor saber antes que se há amor você tem que discernir e no discernimento não negar nenhum princípio e não é um princípio de afronta eu acho que o princípio é a defesa da vida como é que você defende a vida num momento tão tenso como esse a gente vê por exemplo fazendo um paralelo de argumentos nesse movimento armamentista que nós tivemos terrivelmente armamentista quantos católicos e cristãos defenderam o porte de armas para defender a vida e eu tenho direito a defesa a defesa pessoal a tem um nome lá técnico eu esqueci agora mas que diz eu tenho direito de defender a vida de matar para defender a minha vida se você vai usar esse princípio moral você não pode e foi considerado crime você infectar uma pessoa deliberadamente isso depois na justiça brasileira foi considerado crime alguém deliberadamente infectar outro pelo HIV ou naquele momento era bem essa discussão então você precisa ter o discernimento de ver como enfrentar como humanizar a vida sem dar receita para os outros mas construir caminhos de defesa de vida e nessa questão específica Dom Paulo Cardial Ardes foi muito firme na defesa da vida e a casa da vida foi perdendo um pouco do sentido quando surgiram os medicamentos os antivirais altamente eficazes e quando o exame de HIV passou a fazer parte do pré-natal então aí nós diminuímos muito o número de transmissão pela mãe porque no exame pré-natal já tem o exame de HIV e se o exame HIV positivo a pessoa já vai ter um parto assistido para que não transmita diminuir a carga viral e depois o parto assistido então o que é importante é de que o avanço da medicina da ciência vai humanizando a vida eu lembro como uma menininha da casa vida teve uma hemorragia nasal na escola puseram a menina num canto puseram fita zebrada não precisa ter tudo isso deve ter os cuidados vamos por luvas vamos estancar a hemorragia então acredito que nós precisamos ter os avanços técnicos e da ciência como agora com a pandemia do COVID você tem que saber como lidar a utilização das máscaras a questão da higiene a questão de evitar o contágio então tudo isso é importante para que sejam instrumentos de humanização da vida na verdade a transmissão vertical foi muito reduzida pelo uso do AZT isso antes de existirem essas drogas mais potentes tratando a mulher grávida quando se descobria então se a mulher fazia pré-natal e naquela época foi interessante que um deputado apresentou na Câmara Federal e foi muito interessante a luta do Instituto da Criança do HC também era uma médica acho que a Cecília a doutora Cecília e a doutora Marinela Adela Negra e nós fizemos uma movimentação muito grande porque um deputado apresentou o aborto compulsório para as mulheres com HIV e tinha aquela famosa reversão que as crianças até dois anos faziam a sororreversão porque dava positivo porque era o anticorpus materno e até os dois anos ela metabolizava o anticorpus e começava a dar o exame negativo que a gente sempre festejava negativou negativou e o percentual de crianças que negativavam era muito alto e eles a mãe sendo positivo íamos abortar todas essas crianças compulsoriamente então foi uma luta a doutora Marinela Adela Negra todo o grupo do Instituto de Infectologia Emílio Ribas o Instituto da Criança fomos mostrando dados e aí isso foi derrubado no congresso e qual era a resposta porque não adianta só combater mas qual é a resposta positiva que o exame de HIV fizesse parte do pré-natal de todas as mulheres Padre Júlio o senhor que é um homem assim que lida com causas bem simplórias bem simples fáceis de resolver aí quando não foi mais necessário o seu trabalho com as crianças com AIDS o senhor passou a se dedicar aos dependentes químicos como é que foi essa passagem bom eu sempre convivi na antiga Febem depois na Fundação Casa e também alguns familiares dessas crianças com HIV tinham também a questão da dependência hoje na vivência com a população em situação de rua e com os adolescentes privados de liberdade a gente tem um princípio que é o seguinte nem todo dependente químico é morador de rua ou vive em situação de rua e nem todas as pessoas que vivem em situação de rua são dependentes químicos então ontem até estávamos conversando com algumas autoridades a nível federal e o que a gente estava dizendo a dependência química é uma circunstância da vida não pode ser o determinante é uma circunstância da vida e essa circunstância em alguns está mais agravada em outros menos agravada então acho que a gente tem que perceber que é uma circunstância e não a determinante da vida daquela pessoa ah ele é dependente químico está fora não se a gente for olhar hoje em termos de dependência química a gente tem que saber o senhor sabe melhor isso do que eu mas os que são dependentes das drogas lícitas e das drogas ilícitas a maioria dos dependentes químicos a gente coloca o álcool a nicotina e os diazepam e os ribotril o remédio para dormir remédio então a dependência química do álcool por exemplo das drogas lícitas ela é imensa e das drogas ilícitas eu acredito que são bem deletérias estão surgindo estamos vendo aqui em São Paulo surgimento de drogas extremamente deletérias sintéticas letais só que elas escondem um jogo econômico muito forte se não tiver um jogo político também de destruir os pobres e de matá-los mais rapidamente e colocar inclusive neles a culpa porque é fácil de dizer você é um viciado e atrás disso há um peso de criminalização e uma criminalização de condenação eu acredito que na convivência eu percebo muito isso na convivência com os dependentes químicos a gente quando fala de redução de danos por exemplo pensa que é de diminuir a droga que está usando eu vejo a redução de danos até os jovens em situação de rua falam para mim quando eu estou aqui com você eu estou fazendo redução de danos porque eles estão me ajudando estão carregando coisas esses dias um estava tocando violino eles estão me ajudando a fazer limpeza do pátio da igreja me ajudam a montar uma coisa desmontar aí eles dizem para mim quando eu estou aqui é redução de danos a grande redução de danos é sentido de vida por exemplo nós estamos fazendo na nossa casa de oração do povo da rua 3 mil pães por dia são pães lindos só de ver já enche os olhos e de comer então é bom demais e são as pessoas em situação de rua que estão fazendo então eles dizem olha a nossa redução de danos e eles estão fazendo uma coisa todo mundo diz que eles fazem coisa ruim aí eles olham aquele pão e todo mundo diz que lindo que gostoso então eles descobrem que são capazes de fazer coisas boas então acho que a grande redução de danos é tirar esse dano social da pessoa se ver como lixo como viciado não você é uma pessoa você que lidou e lida muito com as pessoas privadas de liberdade eu convivi muito com pessoas encarceradas principalmente as mulheres e as vezes chegam alguns lá e falam para mim padre eu saí da cadeia hoje ou ontem eu falei eu também saí agora a pouco e falei ninguém precisa saber disso isso é uma questão tua meu irmão você não precisa anunciar para ninguém que você saiu da cadeia põe a cadeia para fora de você também não precisa ficar dizendo eu estava na cadeia por aqui as vezes eles falam isso para ver se a gente fica com medo eu não fico com medo eu também não eu estou acostumado a viver na cadeia eu vivi muito tempo com as mulheres presas e foi uma luta terrível Drauzio você conhece bem isso elas não tinham direito absorvente higiene ela tem uma calcinha não podiam usar saia só podiam usar calça calça até agora sim porque as roupas das mulheres presas eram roupas masculinas eu vi aquelas mulheres sendo torturadas pisando em brasas sentando em vidros quebrados com os corpos maltratados então eu vi coisas terríveis com aquelas mulheres e um dia uma mulher falou uma coisa para mim muito interessante e tinha sido uma mulher que me chamou muito a atenção ela era estrangeira latino-americana e ela teve a criança e nós lutamos muito do acompanhamento dela o pré-natal e quando a criança nasceu que ela tivesse o direito de amamentar e ter um alojamento conjunto aí a justiça mandou tirar a criança dela ela pegou um pedaço de pau e ficou do lado do berço que nós tínhamos posto e ela disse só entrega para o padre Júlio aí me chamaram lá no presídio e ela está lá com o pau na mão a gente vai ter que chamar a tropa de choque e tirar mas antes ela disse que só entrega para você aí eu fui lá peguei a criança e conseguimos a passagem de avião e levamos a criança de avião foi muito bonito isso o consul estava nos esperando na fronteira nós passamos a fronteira com o consul do outro país e o do Brasil e entregamos para o avô da criança a criança com todo o corpo consular acompanhando tudo é feito de uma maneira humanizada e tudo documentado para que a mãe depois visse todas as fotos da criança sendo entregue para o pai dela e quando ela fosse libertada ela podia ir encontrar o padre mas essa mulher falou assim para mim um dia padre cuidado viu porque todos nos odeiam e odeiam quem gosta de nós também padre sabe o senhor estava falando estava lembrando eu fiquei muitos anos na penitenciária feminina de 2006 a 2019 um trabalho que não se compara com o seu um trabalho eu vou lá um dia por semana atendo um bando de gente e vou embora trabalho voluntário e quando cheguei na feminina em 2006 a mulher dava a luz e ficava com a criança dois meses eu sempre achei isso um absurdo porque o ministério da saúde diz o que seis meses que toda mãe tem que alimentar o filho no peito durante seis meses no mínimo no mínimo seis meses por que porque tem vantagens para a saúde da criança a mãe passa anticorpos para ela células imunocompetentes no leito etc no leite se você tira a criança aos dois meses tudo bem você está punindo a mãe claro e a criança mas está punindo a criança como é que você pune uma criança recém-nascida dessa forma hoje mudou essa lei no fim acabou sendo acabou sendo criada uma lei que tem direito de ficar durante seis meses padre o senhor está em contato com a população de rua aqui número grande de usuários de crack eu vi o crack entrar no sistema penitenciário no carandiru foi em 1992 até ali eles usavam cocaína injetável o senhor lembra dessa época injetavam na veia essa seringa corria todos se infectavam o crack substituiu a cocaína injetável porque a cocaína cheirada leva um tempo para agir gruda na mucosa vai caindo na circulação leva um tempo e aí dá aquela sensação de euforia injetada na veia é mais rápido ela cai no pulmão o pulmão vai para o coração outra vez e chega lá depressa por isso que ele chama de baque é um baque na veia chamava agora não sei como chama o crack é mais rápido ainda do que quando a cocaína injetada na veia porque se dá tragada a droga fumada cai no pulmão do pulmão já vem porque não perde tempo na circulação venosa e o crack então substituiu a cocaína eu chego uma época que eu achei que todo mundo fumava crack na cadeia quando o preso dizia para mim não, não eu não fumo crack eu sempre partia do princípio que ele podia estar mentindo e acho que a maioria das vezes eu acertava agora eu aprendi uma coisa quando o crack foi proibido na cadeia não foi proibido pelo governo claro o governo não tinha o estado não tem esse poder foi proibido pelas facções criminosas quando foi proibido na cadeia acabou de um dia para o outro e vem essas pessoas que o senhor atende lá que estão morando na rua usando crack direto o senhor conhece a realidade muito de perto quando eles roubam o celular eles vão pra cadeia vão pra delegacia na delegacia eles mandam pra um dos CDPs eu estou atendendo agora o CDP do Belém então recebo esses que saem da rua e vão fumando crack o dia inteiro e entram na cadeia na feminina era a mesma coisa chega lá não tem crack a ideia a ideia que as pessoas fazem é que eles vão enlouquecer vão bater a cabeça na parede vão atacar todo mundo nada é zero eles dormem dois, três dias porque já vem extremunhados da rua e acabou a cocaína é uma droga que se você tira o usuário de perto dela de perto dos que usam de perto das pessoas que estão sob o efeito da droga ou de perto dos lugares em que elas consumiam a droga acabou as cadeias de São Paulo hoje são os maiores centros de reabilitação de crack do mundo por isso que eles engordam quando eu vejo que engordou e está diferente reaparece eu logo vi que está saindo do CDP porque acaba engordando porque tem a alimentação não nem sempre de boa qualidade mas acaba tendo com regularidade agora acho que isso que você diz é muito importante para que a gente pense assim a pessoa não é o crack e o crack não é a pessoa a gente não pode reduzir a pessoa a uma circunstância da vida dela é ser usuário de determinada substância e eles falam muito isso por exemplo dos CAPs e nós temos trabalhado muito no sentido dos CAPs mudarem a abordagem porque o que eles dizem a gente deixa de usar a droga ilícita para usar a lícita eles usam eles chamam o aldol de bolachão eles falam e dão um bolachão para a gente e a gente fica babando e um os outros de uma imagem até comentei quando o senhor esteve conosco um falou assim aí a gente vai jogar bola e tropeça na língua porque eles ficam dopados e quando se fala e acho que essa é uma questão espinhosa nesse momento de internação compulsória é hoje para fazer uma internação compulsória quem faz usando sedativos usando medicação que imobiliza a pessoa a gente chama de é quase que uma algema química porque como é que você vai segurar a pessoa e eu creio firmemente que você segura a pessoa pelo reconhecimento dela pelo olhar pelo afeto pela paciência pela constância eles falam muito para mim você não rejeita a gente quando a gente recai você não expulsa a gente se a gente recai você não fica falando um monte de coisa padre olha eu tenho uma eu sou minha carreira foi dentro da oncologia o tempo inteiro aí você pega um doente com câncer disseminado metástase no fígado no pulmão etc doença absolutamente incurável e você faz um tratamento seja qual for e consegue uma remissão completa dessa doença por seis meses isso é festejado porque são seis meses que aquela pessoa teve a mais de vida em boas condições físicas agora pega um usuário de droga seja qual for ele tem uma doença crônica recidivante como característica igual câncer avançado você consegue que ele fique seis meses sem usar ele vai se alimentar vai ganhar dez vinte quilos como a gente vê na prática e aí volta a fumar depois de seis meses ele tem uma doença que tem essa característica de provocar recaídas com facilidade aí fica todo mundo olha tá vendo não adianta eles voltam eles começam outra vez a gente só vai amá-lo se ele não tiver recaída você vai amar o doente de câncer quando ele tiver controlado se descontrolar você vai deixar de amá-lo então eu penso de que a grande terapia é o amor eu percebo por exemplo na missão Belém e convido a todos que conheçam e ajudem a missão Belém hoje a missão Belém tem duas mil e duzentas pessoas acolhidas nas suas casas e o princípio lá é nálfagros cuidando de nálfagros quem cuida dos doentes os idosos que tem que trocar fralda que tem traqueostomia que tem colostomia são pessoas que vieram da Cracolândia imagine alguém trocar fralda de uma pessoa idosa tem gente que não troca nem do avô nem da avó eles estão cuidando de pessoas que eles foram colegas de rua ou não se conheciam então eu penso assim não há nenhum método infalível nós ainda não sabemos um método infalível é a redução de danos não é infalível é a abstinência completa não é infalível é os doze passos não é infalível então eu acho que o infalível é amar sempre e não amar sob condição e o amor que cobra também o amor que põe limite o amor que diz o que você fez é como a criança às vezes chega para a gente fala assim você deve ter ouvido isso você não gosta mais de mim às vezes as crianças da casa vida falavam quando eu dizia alguma coisa você não gosta mais de mim falavam gosto não só gosto eu amo você eu não gosto disso que você fez isso que você fez que me dá desgosto mas eu gosto de você fala um pouquinho explica a estrutura do Belém da missão Belém a missão Belém tem um princípio casa ou família para quem não tem família então é comer junto é conviver junto é descobrir o que tem de bom dentro de mim que nem eu estava percebendo que nem eu via então por exemplo eles arrumam as coisas elétricas eles constroem as casas eles consertam o telhado eles arrumam os jardins eles fazem hortas eles fazem pão eles vão descobrindo as coisas que eles gostam de fazer que é o redutor de danos por exemplo fazer jardim para quem gosta precisa ver as orquídeas que eles cuidam os pães que eles fazem e tem a missão Belém tem uma característica religiosa muito acentuada que não responde para todos mas responde para alguns então é a descoberta que cada um faz e é uma coisa interessante um dia eu estava explicando para um grupo de estudantes de medicina a missão Belém estava dizendo o que eles dizem em linguagem religiosa eu vou dizer para vocês em linguagem psicológica então a oração que eles fazem é um exercício de interiorização como é importante você interiorizar para você se conhecer para você saber quem você é o que você sente quais são os conflitos que você tem quem diz para uma pessoa em situação de rua dependente químico eu gosto de você eu estava com saudades de você que bom que eu estou te vendo hoje pela manhã eu encontrei um homem deitado na rua completamente estrupiado aí eu chamei ele me olhou e falou ô Padre Júlio eu falei você está bem? está de boa? eu pergunto sempre você está de boa? ele falou estou de boa falei vem tomar café comigo ah eu vou e aí ele veio sentou e tomou café aí ele me contou que tem seis netos que não tem não sei quantos filhos e tal a gente precisa olhar para as pessoas ter capaz de olhar nos olhos das pessoas quem olha para uma pessoa repugnante ontem eu estava olhando o pé de um morador de rua e eu estava comentando até que o pé dele dá livre docência em podologia porque é um pé tão estrupiado daquele então quando a gente oferece água isso é uma coisa que eu gostaria muito de dizer para você nós vivemos numa cidade que não garante água potável para pessoas em situação de rua nos bares não dão água para eles porque não querem aquela pessoa nem para tomar remédio muitas vezes tomam água e correm na sarjeta na sarjeta quando você dá água para eles ou quando hoje eu entreguei para cada um uma pera eles ficam admirados hoje tem um menino de oito anos que ficou olhando a pera ele não sabia o que era aí a mãe dele que falou isso é de comer isso aí chama a pera quando a gente entrega isso está querendo dizer você é importante para mim por exemplo quando eu cheguei aqui me levaram numa salinha que tinha ali uma porção de coisa para comer e um cafezinho muito gostoso para tomar isso quer dizer o que? você é bem-vindo a gente está cuidando de você nós não somos indiferentes a você nós queremos te oferecer uma coisa boa isso desarma a pessoa então quando você recebe a pessoa com carinho você recebe a pessoa não é de sendo bobo e permissivo é também sabendo dizer não é saber enfrentar o conflito é saber que as posições são conflitivas mas você só briga sem romper com quem você ama senão o pai e a mãe nunca iam brigar com o filho brigam porque sabem que não vai quebrar mas você tem que ser você sempre eu tive uma cena nesse final de semana eu fui à farmácia e na farmácia tinha um rapaz visivelmente morador de rua ele olhou e me reconheceu da televisão se eu compraria um desodorante para mim então eu compro comprei um desodorante entreguei na mão dele ficou tão feliz com aquele desodorante agora você imagina uma pessoa que está naquela situação que sabe que está cheirando mal que isso afasta os outros e que ele não tem chance de comprar um desodorante jamais porque tudo que ele consegue é para comer praticamente dar um sabonete inteiro eu levo sabonetes inteiros porque normalmente nas redes públicas ou convenhadas o sabonete é partido em vários pedaços ou dão aquele sabonete pequenininho de hotel e ainda dizem não mas nós estamos dando um sabonete de hotel não é esse que você usa no hotel falei pois é mas eles não vão em hotel todo dia e durante a pandemia a gente dizia lava a mão aonde usa álcool em gel aonde põe a máscara aonde então a estrutura desumaniza igual você vê que coisa bonita ele te reconheceu e teve coragem de te pedir um desodorante e conseguiu isso para ele se ele ficou todo feliz ele foi reconhecido eu sou gente e essa pessoa que eu conheço que eu vejo na televisão me deu aquilo que eu precisava aonde ele vai conseguir um desodorante e se ele parar alguém na rua e dizer me dá um desodorante a pessoa vai dizer o que para ele sai para lá qual que é a tua então nós teríamos que garantir coisas mínimas de dignidade humana para todos padre júlio eu estou muito preocupado mas acho que tive poucas vezes essa preocupação em relação à saúde em mais de 50 anos de medicina uma delas foi quando surgiram os primeiros casos de AIDS que eu entendi que aquilo ia virar uma epidemia ia ser e eu normalmente tenho uma visão um pouco otimista das coisas por exemplo quando começou quando a epidemia da covid estava na China ainda eu achei que não ia causar nenhum problema especial que não ia ser uma doença grave é um coronavírus coronavírus são as principais causas de resfriado eu achei que é claro que quando a doença chegou na Itália percebi que aí fiquei muito assustado eu estou neste momento muito assustado com a fentanila fentanila é uma droga que os anestesistas usam para fazer cirurgias não muito invasivas é provável que aqui muita gente já tenha tomado a fentanila quando foi fazer uma endoscopia por exemplo ou uma redução de uma pequena fratura e ela tem a vantagem que você administra a ação é muito rápida e ela é de curta duração então essa propriedade que a torna importante na anestesia é uma propriedade muito perigosa porque toda droga ou todo todo aliás mais que droga comportamento por que não tem viciado em loteria federal você compra na segunda-feira vai correr no sábado e por que tem tanta gente viciada em caça-níquel porque quanto mais rápido quanto mais rápida é a recompensa em relação à ação mais vicia mais causa dependência e a fentanila tem tudo para isso nos Estados Unidos hoje o ano passado 2020 2021 que é a última estatística publicada morreram 107 mil pessoas de overdose 107 mil dois terços delas morreram por causa da fentanila e a fentanila primeiro é barata custa 10 mil dólares o quilo na China eles transformam um quilo em 20 quilos e aí ela passa a valer aquela partida passa a valer 1 milhão e 600 mil dólares porque nos Estados Unidos aquele preço vai multiplicado por 8 quando chega o fato de entrar nos Estados Unidos o que custou 10 mil dólares o mesmo quilo vai valer 80 mil dólares a fentanila que eu saiba foi feita uma apreensão aqui no Espírito Santo e ela vai chegar no Brasil não tenho dúvida é barata efeito rápido ela vai chegar aqui o senhor tem tem ouvido falar entre os os seus as pessoas que o senhor acompanha na rua a gente tem o visto drogas novas não com esse nome acho que eles estão chamando canove ou alguma outra variável eu acho que dentro disso de toda a tua explicação o fator que está atrás de tudo isso é o fator econômico e político e eu acredito que tem que ter uma ação forte do governo que o governo federal tem que agir fortemente no controle dessa questão porque é isso que você disse de um quilo transforma ou de um valor tal transforma em dez vezes esse valor é a questão econômica que não respeita a vida em nome do lucro e do ganho eu acredito que se nós não enfrentarmos o crime organizado e para mim crime organizado tem uma definição é aquele que tem a participação de agentes do estado porque isso não chega no Brasil sem a participação de agentes do estado alguém vai facilitar essa entrada alguém vai ganhar em cima disso então tem que enfrentar isso a polícia federal tem que entrar fortemente o governo nessa questão porque isso vai destruir matar e eu acredito que esses que morreram nos Estados Unidos são os hispânicos são os negros são os pobres é uma forma desse sistema exterminar os pobres Padre Júlio o senhor tem de uns tempos para cá está muito envolvido com a aporofobia vamos explicar o que é isso a aporofobia é um termo que foi criado pela filósofa espanhola Adela Cortina foi quando ela começou a usar esse conceito considerado pela Real Academia Espanhola como a palavra do ano e a aporofobia é nominar alguma coisa que está próxima inclusive uma droga como essa que atinge os pobres é uma forma de aporofobia é o ódio ao pobre a rejeição ao pobre que tem muitos sintomas a arquitetura hostil a intervenção hostil na arquitetura mas que também tem negar a água potável a população em situação de rua colocar uma droga letal que é barata e quem vai usar a droga letal barata quem são os jovens negros da periferia os hispânicos nos Estados Unidos os imigrantes e os refugiados então a aporofobia é o ódio ao pobre como a Adela Cortina usa muito esse exemplo a Espanha é um país que o estrangeiro é bem-vindo desde que tenha dinheiro o refugiado não é bem-vindo o africano que não é turista não é bem-vindo se ele vier da África mas com dólares e euros ele é bem-vindo se ele não tiver o que retribuir e é isso que ela fundamenta muito quando você não tem o que retribuir quando você não tem o que dar em troca então você é rejeitado e passa a ser odiado todas essas políticas de extermínio dos imigrantes o Papa Francisco tem levantado tanto isso o mar Mediterrâneo virou o que? um cemitério aquático quantas milhares de africanos estão mortos e sepultados no mar Mediterrâneo você imagine o dia que forem levantar tudo que está lá afundado no mar Mediterrâneo antes já encontravam navios antigos eu vou encontrar muitos esqueletos muitos ossos humanos então a aporofobia é letal mata destrói nega vacina nega comida nega água nega olhar nega afeto nega amor odeia não se importa é a indiferença de ver morrer de frio na rua de morrer de fome de morrer de sede de não ter socorro nenhum então a aporofobia é importante e Adela Cortina coloca isso que é identificar em nós e nominar um sentimento que está dentro de nós assim como o racismo assim como a homofobia a misoginia e agora a gente tem esse conceito da aporofobia e tem que ver isso porque ontem eu discutia com o Frei Davi querido Frei Davi da Educafro a questão de encontrar lugar para a juventude negra no judiciário no legislativo no poder executivo mas tem que cruzar isso com a questão da miséria as cadeias são um exemplo muito calaro de uma aporofobia estrutural quem vai preso os pobres negros pessoa que não teve possibilidade de ir para a escola pública as nossas escolas públicas hoje são um retrato da aporofobia destruídas com professores mal pagos maltratados numa violência que destrói toda a possibilidade e nós temos uma riqueza a grande riqueza artística do nosso povo isso a gente vê tanto nas prisões quanto na rua coloca instrumento na mão desse nosso povo eles fazem música de imediato eles compõem uma coisa que chama muita atenção na nossa convivência com os moradores de rua é como eles gostam de ler quando a gente põe livros tem muitas pessoas que levam livros acho que ninguém vai querer os livros em dois minutos acabam todos os livros porque eles querem ler na cadeia também pois é então e a gente nega tudo isso aos pobres livros e pão água e desodorante olhar sorriso afeto quem dá a mão para eles quem pergunta o nome o que sente a gente não quer saber o que eles sentem uma coisa que você deve ter percebido muito no mundo prisional eu percebia muito isso lá com as mulheres a negação da sexualidade eles passam a ter que ser assexuados eu lembro quando junto com não sei se você conheceu a irmã Maria Emília Guerra que trabalhava no hospital penitenciário ela até escreveu um livro sobre a produção da esperança a irmã Maria Emília lutava muito pela dignidade dos presos dos doentes e das mulheres presas ela me ajudou muito a entender o mundo da prisão feminina porque uma coisa que é interessante a rebelião dos homens é de um jeito a das mulheres é outro eu até falei uma vez na Secretaria dos Assuntos Penitenciários vocês fizeram a mesma equipe de negociação para os homens e para as mulheres é completamente diferente eu participei muito nas rebeliões das mulheres elas mandavam me chamar e tinha outro dinamismo o pessoal ia lá com a cabeça da rebelião masculina e a rebelião feminina é lúdica tem toda a parte de mise en scène de teatro e de verdade e a gente tem que entender tudo isso então se a gente não entende o mundo dessas pessoas e com a irmã Maria Emília nós lutamos muito para que as mulheres tivessem direito a visita íntima também que veio muito depois dos homens e aí eu lembro que na Secretaria disseram para mim o padre Afreira vem aqui reivindicar a visita íntima para as presas para que esse privilégio por que para os homens é direito e para as mulheres é privilégio e não é para fazer um motel do presídio mas para aquelas que tem companheiros fixos que tem o marido porque ele vai ficar e a gente vê nas prisões tem muito mais mulheres na fila do presídio masculino do que homens na fila do presídio feminino é raridade isso então a mulher é espizinhada é destroçada é negado a ela a condição feminina a condição de mulher a condição de mãe então acho que todas essas coisas que devem chamar a nossa atenção e acho que isso é um fundamento pastoral teológico e é um fundamento de humanização a gente tem que ver aonde está a dor e responder a dor não que está na nossa cabeça mas que está no corpo do nosso irmão o senhor acha que a lei que foi promulgada a lei federal a respeito da aporofobia lei que levou seu nome muito justamente o senhor acha que vai ter algum impacto no dia a dia das ruas olha a gente está lutando para isso nós temos até um observatório de aporofobia que se chama observatório de aporofobia Dom Pedro Casaldáliga onde nós estamos colocando e eu recebo do Brasil inteiro fotos e sinais mostrando olha aqui a aporofobia na cidade e tal a gente tem conseguido que muitos tirem quando a gente põe a público mostrando que aquilo aconteceu tiram nós estamos em tratativas com o ministério público em tratativas com também o governo federal no sentido no sentido de que isso seja levado a sério porque os sinais de hostilidade e isso a filósofa dela cortina coloca nós temos que sair da hostilidade para a hospitalidade não é que nós queiramos que as pessoas morem embaixo do viaduto nas marquises mas quando o nosso único trabalho é de pôr pedras lanças gotejamento choque ao invés de acolhermos as pessoas hoje os próprios movimentos de moradia dizem São Paulo tem mais casa sem gente do que gente sem casa então numa discussão que tivemos inclusive com o ministro do desenvolvimento social nós temos que sair do estado fiscal para o estado social até hoje ficamos mais no estado fiscal do que no social e nós temos que reverter essa situação para um estado social termos condições pela locação social e não termos mais gente jogada na rua Lisboa deu um grande exemplo reduziu a população em situação de rua em mais de 50% trabalhando com moradia em primeiro lugar tendo lugar para que as pessoas morem nosso mercado imobiliário é o mercado imobiliário e a especulação imobiliária voltada para interesses que não são populares nós precisamos ter esse interesse de que as pessoas sejam acolhidas e acolhidas não por meritocracia e elitismo mas pela condição humana delas igreja católica se movimenta muito devagar é uma igreja com muita gente está em vários países do mundo uma longa história atrás dela e nós temos visto o nascimento dessas igrejas evangélicas que cresceram muito rapidamente e hoje mais ou menos uns 30% da população brasileira está ligada a elas e a igreja se mantém ainda com algumas coisas tradicionais o celibato a própria estrutura do poder centralizada numa autoridade máxima que é o sumo pontífice a que o senhor atribui esse sucesso rápido das igrejas evangélicas eu acredito que há vários fatores sociais e políticos nós passamos nesse fenômeno chamado pós-moderno do individualismo um sinal de alerta nos Estados Unidos foi a revolução sandinista hoje infelizmente a Nicarágua está sobre uma ditadura feroz e uma ditadura inaceitável do Daniel Ortega ninguém e ah vocês fecham os olhos não ninguém fecha os olhos inclusive o Ernesto Cardenal condenou a forma como o governo da Nicarágua está agindo não confundir o governo da Nicarágua com o povo nicaragüense assim como não devemos confundir o governo de Israel com o povo judeu ou com o povo israelense como não podíamos confundir o povo brasileiro com o governo genocida brasileiro a gente tem que saber dividir as coisas mas voltando a revolução sandinista acendeu um alerta máximo nos Estados Unidos por que que os Estados Unidos financiou tanto as igrejas evangélicas de conteúdo carismático e americano na América Latina eu lembro que em São Paulo quando surgiram eram os cinemas lembra o cinema o Cine Roxy o Cine Universos o Marrocos todos viraram igrejas o Piratininga o Piratininga o maior cinema de São Paulo aquele que abria o Cine Universo todos se transformaram em igrejas qual era o objetivo disso? a teologia da prosperidade a questão do individualismo e enfraquecer a luta popular e foi uma forma de neutralizar as comunidades eclesiais de base a movimentação latino-americana que lutou tanto na América Latina em vários países para a emancipação libertária do povo então houve um crescimento mas você sabe nada cresce indefinidamente há um platô eu sinto que hoje o que aconteceu é esse platô e há um turnover entre as próprias igrejas evangélicas e há um despertar do coletivo você vê a gente entorpeceu muito essa visão do nós até o Leonardo Boff chama muito atenção quando ele diz não pode ter o eu sem o nós e o nós sem o eu a gente não pode negar a intersubjetividade mas não exacerbá-la e não podemos acreditar que o nós sufoque o eu tem que ter um equilíbrio eu acho que é um momento histórico que a gente vive e é um momento histórico que vai se resolver e vai encontrar caminhos em conflitos em acertos e desacertos mas eu acho que aí como você eu tenho uma visão mais otimista da história eu acho que quando a gente fala esse estancamento não houve uma hemorragia nas igrejas católicas também dentro da igreja católica tem o neopentecostalismo tem os movimentos carismáticos é um movimento da história que nós estamos vivendo e acho que no Brasil começa a haver uma reação nesse sentido eu talvez não vá ver todas as mudanças que eu gostaria de ver mas elas vão acontecer mas não seria bom para a igreja apressar essas mudanças por exemplo o senhor olha aqui na nossa volta no estúdio cheio de gente a maioria a maioria é constituída por mulheres onde eu vou nas palestras que eu faço a maioria é de mulheres as mulheres começam a ocupar um espaço que era dos homens e que elas tomaram porque não foram os homens que lhes concedeu que lhes concederam esse espaço por que razão uma freira não pode rezar uma missa por que essa coisa das mulheres serem consideradas quase que cidadãs de segunda classe dentro da igreja eu acho que o que torna as mulheres de primeira classe não é rezar missa o que torna a mulher mulher é ela ter dignidade respeitada então acho que ela não precisa rezar missa para ser respeitada ela não precisa imitar o homem ou tomar o lugar do homem ela tem a dimensão feminina que é insubstituível que os homens não vão substituir a gente tem igualdade de direitos mas as especificidades femininas são umas e as masculinas são outras e não é tornar as mulheres eventuais substitutas dos homens nem os homens submeterem as mulheres mas é que a dimensão feminina e a dimensão masculina estejam presentes em todos os sentidos da vida e até como dizem alguns psicanalistas são dimensões que estão dentro de todos os seres humanos então acho que nós temos que respeitar e garantir as mulheres a sua voz a sua presença as suas características que são insubstituíveis há características femininas e masculinas que são culturais que são históricas mas há características masculinas e femininas que são essenciais deixa eu ver o fim do celibato no futuro da igreja católica pode ocorrer pode ocorrer não penso que o fim do celibato seja determinante ele é condicionante ele entrou na igreja como uma norma disciplinar ele não é uma norma dogmática inclusive dentro da igreja católica apostólica romana de ritos orientais há padres casados acho que a gente não deve pensar o celibato ele tem suas consequências tem suas possibilidades e suas impossibilidades mas não é o celibato que impossibiliza você ser humano não é o celibato que te impede de ser solidário não é o celibato que te impede de ser misericordioso e compassivo porque há também pessoas casadas que são misericordiosas compassivas e solidárias mas também há pessoas tanto celibatárias quanto casadas que são egoístas centradas em si mesmas então eu acho que são todas circunstâncias que podem ser limitadoras condicionantes mas que também podem ser aspectos da vida que não determinam outras questões o celibato não impede de ser solidário e tem muita gente que ou celibatária ou casada não é solidária então eu acredito que são determinantes históricos que eu tenho a liberdade de assumir ou não eu poderia ter dito em determinado momento do seminário não essa norma disciplinária não aceito então eu vou sair eu estou dentro de uma instituição que tem regras que eu devo se eu estou lá eu tenho que obedecer o senhor como médico tem o seu CRM o seu CRM tem determinadas limitações então o senhor está lá dentro do CRM porque aceitou as normas que o CRM coloca eu estou dentro da igreja católica e aceito as normas que a igreja católica propõe padre Júlio para a gente terminar a nossa conversa o senhor não é mais criança mas o senhor é um homem que trabalha o tempo inteiro como se não houvesse nenhuma como se a idade não impusesse nenhuma restrição como é que o senhor vê o seu futuro? eu vejo o meu futuro que com a avança da idade eu vou estar cada vez mais diminuindo e me tornando cada vez mais limitado eu penso que o meu futuro é repousar no amor de Deus que é o que eu confio e o que eu espero e eu espero encontrar com a luz amorosa de Deus para que eu possa dizer meu senhor eu sempre te amei e vou te amar para sempre muito obrigado padre Júlio muito obrigado esse foi mais um episódio do trocando de ideia não percam o próximo acompanhe os nossos canais e clique nas notificações para você ser avisado de quando vai entrar o próximo episódio muito obrigado a todos pela atenção e especialmente mais uma vez muito obrigado padre Júlio o próximo episódio o próximo episódio o próximo episódio O que é isso?